E aí, gente? Vamos falar sobre O Som do Metal, um filme que tá disponível na Amazon Prime e que é um filme que não dá pra deixar de curtir se tu gosta de filmes profundos. Porque esse filme, assim, ele... Ah, te dá uma agonia, assim, terrível. É sobre um cara, um casal, um casal que tem uma banda de hard rock, assim, de metal. E o cara é baterista da banda e ele começa a ficar com a audição prejudicada. E ele começa a sentir. E o que eu achei mais interessante, eles colocaram o som como se realmente a pessoa estivesse surda. Aquele som, assim, abafado. E aquilo te dá uma agonia quando você tá assistindo o filme, sabe? E esse filme é de 2019. Ele, bah, ele é muito tenso, assim, porque o cara não acredita naquilo. Ele quer insistir em fazer implante, ele quer insistir em continuar com a vida porque ele acha que a guria vai deixar dele se ele não ouvir de novo. E eles tinham um relacionamento super legal. Ele era ex-viciado e ela se cortava. Então, os dois, assim, conseguiram se reerguer juntos. E ela acha um lugar, assim, de surdos. Que é tipo uma escola pra surdos, assim, né? E ele tá muito relutante de ficar ali, só que acontecem muitas coisas e muitas revoltas, assim. Dá pra sentir a revolta dele consigo mesmo, assim, uma coisa muito louca, sabe? E o ator, o protagonista é o Riz Ahmed, que ele tem feito vários filmes. O primeiro filme que eu vi com ele foi Yuna, que eu acho que ainda tem no Netflix. Mas ele tem feito vários filmes, ele tá bem alto, assim. Ele foi um baita ator, eu acho, assim, que ele combinou muito bem com o papel. Ele fez o Rogue One também, o Venom. Então, ele tá bem na pauta ali dos atores. E ele é um ator muito bom, não esperava isso dele. Porque no Una ele foi bem mamão com açúcar, assim, ele só participou. E eu nem conhecia. Mas o som do metal, assim, ele tá demais, assim. Porque é tipo um cara marginal, ex-drogado. Que aí tenta retomar a vida direita e seguir em frente. E ver se vai conseguir viver como surdo. Até que ele se... Eu não vou dar spoiler.